Bom, Natal, eu sou que eu falei bem. Isso é muito bom porque nós estamos vendidos, no 3 março. É lindo o decor do dia, eu vou mostrar lá. Quando eu estava na cama, eu vi em uma cama e eu estava na cama. E é um todo um belo de céu com de nuvens rosa. É muito bonito. Não tem alguma coisa. Aí, eu estou com essaia de ir no banho no dia, mas não porque ele teve um desu, porque ela não teve seu banho aqui. E a noite, eu estou com muito bom para ele no dia. Assim, eu vou dar uma corrida, porque ela vai virar de escola e ela faz isso para que ela se faça ao arrepi a 7 horas. Então, ela entra no bairro, mas uma bomba de bairro, isso senta bom, ela senta um pequeno poço, ah, isso senta bom. Então, faz um mês hoje que ela não está fechando a crise, porque é o 7 de fevereiro, então ela está em um mês. Isso me estressa muito, se ela fizer uma crise em arrepi, mas não vou pensar a isso, ela vai se sentir bem ali. Ela não dorme, por exemplo, ela se réveu muito, 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 muito. Então, ela deve ser uma boa noite, meu chão está em congê, mas tem muita coisa a fazer, tem que ele cheque l'auto, tem que fazer comissão, tem que ele vai ver de l'eau do espoir, porque ela não está viva, porque ela não está viva, porque ela não está ocupada, então, ela tem muita coisa a fazer, mas ela vai ter, então, ela vai ter um café antes de ir trabalhar, Então, isso é legal, eu sou contente que vamos ver ela amanhã. De boa noite, ela começa às 10 horas. Então, eu acho que ela trabalha em 7 minutos, eu não tenho certeza. Então, essa é a relaxa também, a última jornada para a relaxa. Então, essa é vacância para os filhos, mas meu chão trabalha em 10 minutos. Então, essa é a também, ela vai ter uma relaxa. Então, essa é a bem-vindo, mas ela é vindo tarde, finalmente. Porque ela não tinha chance, senão, ela ia buscar. Então, ela era uma relaxa e não era boas, então, a gente estava olhando para lá. Então, a gente estava olhando para o esticino. Mas, muita gente lá. Estamos olhando mais tarde que antes de ir. Então, ele estava muito bem. Então, não se stuffing, não me esqueceu de todos. Mas, porém, eu gostei que estava bom, não era muito bom. Minhas portas inspiradas foram muito boas. Então, depois que nós estamos olhando para o TIGL, e nós estamos voltando para nós, porque nós estávamos. Então, nós estamos muito bem. Então, a gente está. Então, essa foi foi. Foi uma boa noite, mas é muito forte. Então, eu vou me ocupar de Catu. Foi estranho. L'année passada, eu estava passando o ano com Catia. Eu estava passando um dia de noite, não sei se você lembra. Foi um ano de tudo. E não era lindo. Nós saímos lá no meio da terra. Não era muito lindo. Eu me lembro, meu chão estava me procurando. Porque as ruas não eram boas. Quando eu estava boulou, eu não dormi à noite. Mas Catia, ela estava bem dormida. E o jogo era lindo. Eu não sei se você lembra. Depois, ela fez uma crise. Eu me lembro de tudo. Foi um ano. Ela finalmente fez uma sala aqui. É verdade. Ela não tinha feito na escola. Ela não tinha feito na escola. Ela não tinha feito. Mas aqui, ela finalmente foi feita. É bom para isso. Olá, minha filha. Catu! Catu, como é que vai? Estou chão, estou programando bem este matin. Um longo, 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 longo. Hein? Estou pronto um longo, longo, longo. 116. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok. Mas é isso, a próxima vez que eu vou me encasar, eu vou pegar menos fourni e menos long. Eu gosto disso, mas é isso que é isso, 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 é isso que é isso. Então, eu vou pegar o café que passa, depois eu não sei o que a gente faz, mas eu vou mostrar o decor. Olha só o decor, como é é magnífico. Olha só o decor, como é é bonito. Agora eu vou mostrar a sala, a mereu o mais é mais é mais é mais é muito bonito. Olha só, como é bonito. Vamos melhor com a gente, finalmente. Maravilha, maravilha, maravilha. Hello, não. Estos estão no coro. Meu chico e Pan estão fazendo uma balada de skido. Mas antes, o flux, meu chão ia achar o gas. Ele ia achar o chão, achar o gas, para o que ele ia achar. Ele ia achar também, ele ia achar. E aí, eles vêm de partir. Mas, entre-temps, o Caio ia apelar, porque lá, os bois todos trempem, ele vôde quando ele vai portar uma paia de bois secs. Mas lá, isso significa que eu ia dar o botão. Se ele vai dar o botão, isso significa que os botões estão todos trempados. Por isso mesmo, se ele vai dar o botão, ele vai sempre ter... Eu acho que ele vai levar uma cúpula, finalmente. Fica que lá, eu não comprena o qual é tudo isso. Fica que lá, nós outros vamos nos portos ao secrétariat. Fica que, c'est isso. Oun, então... C'est beau, o decor, não me engano. Mas lá, isso me traquece para o Lucas. Eu acho que é isso. Ah, lá, lá. Bom, nós estamos nos portando o botão de luta, mas ele vai virar com nós. Ele vai virar com nós. Ele vai virar com nós. Ele vai virar com o demas, mas não era bom. porque depois eles teriam tudo a lembrar para que eles teriam para que eles teriam para ir embora. Aí eu disse, está acabando, eles querem apenas para o dia. Então, eu vi Paris, o que ele disse, tudo isso. Ele está em 13 de março, então vamos lá. Então, nós estamos indo, nós estamos nos dînés, nós estamos comemos o restante, nós temos a crame de cérebro, nós estamos comemos as pássas que estes que eu estava aqui. E aí, nós vamos fazer o esquidoo, vamos fazer uma balada, que é tão lindo, o deucado vai ser lindo, então vamos lá. Obrigado. 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 Da, vena vena de do Skidoo. Vra, marcha a passeraire, lava! Nikkai, pam! Bon, fa que là, on est allé marcher a passeraire. On a profité pa' aller au centre-ville, un magazine qui vend des produits, des shampoings, des produits, plein de produits pour les cheveux, là! Pis là, y'avait des produits pour cheveux synthétiques. Fait que là, j'achète le shampoing, pis le revitaliser en spray, pis ben là, je l'ai mis. Fa que c'est ça que ça a l'air pas pire. J'ai hâte de voir, en tout cas. e isso me custou mais rancamente 20$ o conselho em spray. A primeira boutilha que eu tinha achado que eu pediça para o Amazon. E Amazon, eu gasto quase 30$, com o transport. E aí, eu ganhei 20$, eu dei mais... Eu dei tudo de dire. Aí, meu se miroda também, ele me ligou ao Amazon, se foi remboursada. Isso foi correto. Por exemplo, ele me ligou e se foi remboursada. E aí, eu achei o shampooing e o me entrevista em spray. Eu espero que isso vá funcionar. É só que eu não acho que o produto sent bom, de forma que não se senta muito bom, então, é isso. Então, são essas as boutilhas, o shampoo e o condicionamento spray. Então, são 20 reais, o shampoo e o condicionamento. Então, eu espero que isso vai funcionar. Eu espero que isso vai funcionar. Então, eu estou procurando o meu chocolate vendredi. Então, eu vou tentar você filmar quando o Katia vai chegar e se ela vai pegar a caraminha. Então, eu vou tentar fazer um test. Ok. Hello Katia! Estou tudo jovem! E aí, eles... Que chocolate que você quer? Você quer o chocolate? Que chocolate que você quer agora? A caraminha? Não! A pouco a caraminha. Você quer ela? É a que você escolhe? É certeza? Ela escolhe ela. Ela escolhe ela. Sim. Você quer que lente? Você quer que ela escolhe ela? Que que você quer? Essa é a sua cara? Então, você quer ela que você quer. Que que você quer? Alô, alô, muito bem. Bom, então, olha, fica com a relaxe. Mica e o Katia estão em congê. E meu chão, por exemplo, vai estar morrido no dia. Então, meu chão começa a relaxe no dia. Bem, o produto estava lendo mais os meus esforços estão lendo mais mais melhor. menos melante. Eu tento de frizer também, porque lá, eles manquem de frisagem. Mas lá, eu não tenho de produto contra a chaleira. Então, eu vou me acheter isso. Meu shampoo é bleu, em tudo caso, eu vou ver, tem depósito para os cheveux. Mas, para verdade, eu amo isso. Mas, finalmente, a colorado não é diferente. Há uma pequena diferença. É difícil de fazer dar a mesma coisa. Mas, em tudo caso, eu amo isso bem. A ver os cheveux lá. Casal, ele está super bem suprado, eu fiz a valise. Mas, ele me resta de colocar os médicamentos. Mas, eu vou lhe dar logo antes que ela parta. Depois disso, eu vou lhe dar logo antes que ela parta. E aí, eu vouloir esse pediassur. Eu vouloir fazer isso, eu vouloir esse pediassur. Mas, eu vouloir de quê? Eu vouloir dar logo antes de colocar os pediassur. E aí, Lucas disse, ele teve goût de manger. Ele deu de choix. Ele teve goût de manger de la poutine, de Ashton. Então, ela vai ter a nat vam la poutine. Puis, hers. Après isso eu vouloir tターban, eu não sei pr 귀 хотите saber o que faz mais eu não sé qual. Eu não sei. E por quê? Eu voulair dizer o que é que soukon é assumiu. Mas, como é isso. Como ela só consegue, eu não sei muito o que. Cara, eu vou Jesus querer forecastar. Senão eu vouloir não ter pediassur, senão o pressanão ter Sherpa tanto. Samuel vai dar em contento. Nada muito feliz. Até quando foi a desbarquer de sa poussette, on n'avait même pas fini de la déshabiller, resta ses bottes à enlever et elle voulait s'en aller sur le divan. Fait que l'on pouvait la retenir le temps de débarquer, ôter ses bottes. Pis là, comme si tout que ses bottes ôter est parti, est allé sur le divan. Pis après ça, elle est allée se promener dans la maison, la voyait. Quand on est parti, on la voyait même pas, elle était rendue à la cuisine, pis on l'avait plus de nos... on la voyait plus là. Fait que c'est ça, j'espère que ça va bien aller. Après ça, on est allé voir, bam! Ben Max, ils sont achetés un skidoo. Fait que là, on est allé voir le skidoo, on est allé voir Pam, on est allé voir aussi Fidji. Fait que, on n'a pas entendu dire Pikaboo. Mais tu as plein de mots, Paris, c'est drôle. Pis ben là, on est revenus, il y a 8h30. Pis mon chum, il est parti faire le balade de skidoo avec Lucas. Fait que c'est ça, le jour de notre soirée va être fini. Fait que je vais conclure aussi, je vais vous dire bye. À demain pour une autre journée. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes des amours, je vous aime fort! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada